Você desce e vai embaixo, eu já fiz jogos aí nesse estádio, é um estádio muito legal, muito charmoso mesmo, grande, gigante, para quem se aproxima, fica um negócio monumental, tem a montanha um pouco mais adiante, não é isso? Um pouco mais à sua esquerda ali, quase atrás do gol fica a montanha. Isso, a montanha, tem sim, tem sim, Pascoal. Um pouco mais à sua esquerda, onde ficam as antenas de televisão, essas coisas, o pessoal que monta o equipamento, lá em cima tem umas antenas, tem um emblema do universitário lá em cima, bem lá em cima. Tem, tem sim, tem. Escuta, a pergunta é a seguinte, quem é aquele caboclo que está desenhado na arquibancada lá? Esse ex-jogador que está na arquibancada aí, configurado aí na arquibancada, é isso que o Sr. Mani está perguntando aqui, Fernando. Olha, ô, 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 Pascoal, eu não consegui identificar pela formação ali nas cadeiras, mas o que a gente pode mostrar, vem aqui, Betão. O que eu tenho, o que eu tenho de informação é que o maior jogador da história do time, inclusive tem uma, uma, uma estátua lá na porta, mas o maior jogador da história do clube universitário é o Lolo Fernandes, que jogou no clube universitário, também jogou na seleção peruana, tem uma, uma imagem...